Eu sou a Juliana do Garlei. Eu sou o Garlei da Juliana. Somos casados para sempre há 27 anos. Paz para toda a vida de Juliê e de Gustavo. Juliê, nossa primeira filha, casada com Marcos Vinícius, nosso genro, que na verdade se tornou o nosso filho. Bom, nós somos uma família natural do Rio de Janeiro, nós éramos bem estruturados ali financeiramente, ministerialmente. Atuávamos ali como família, a Juliana, há oito anos na última igreja que nós estávamos ali. Éramos líderes de famílias, conselheiros de casais. Mas Deus começou a me incomodar pela questão da segurança. E chegando aqui em Orlando, nós visitamos algumas igrejas. Descobrimos que tinha a Lagoinha, né, aqui. E fomos fazer a visita. E lá chegando, fomos muito bem recebidos. Nós passamos a frequentar a igreja. E logo após, Deus confirmou que aqui era a nossa casa. O que eu posso dizer com muita convicção é que esse é o melhor momento espiritual que eu estou vivendo desde o tempo que eu conheci Jesus. Aqui nós tivemos a experiência de eu e toda a minha família sermos batizados pelo Espírito Santo. Fizemos o carisma. Fomos a primeira turma, carisma originais. E estamos vivendo o melhor de Deus aqui nessa igreja. Louva a Deus pela minha igreja. Louva a Deus pela vida do pastor André Valadão. E hoje nós temos a plena convicção em nosso coração que estamos vivendo o novo no lugar certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL